Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei mais um problema envolvendo porcentagem. Temos aqui a seguinte situação. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Muito bem, para resolver esse problema desejamos calcular 24% do total de professores, 24% de 25. Por que professor? Porque 24% dos professores ensinam matemática e o total é de 25 professores. Muito bem, claro existem outras formas para a gente resolver esse problema, além dessa que eu vou mostrar aqui, mas eu acho que essa maneira é bastante simples. Vejamos como que é. Vamos calcular 24% de 25. Professor, como que a gente faz essa conta? Vou explicar. 24% é a mesma coisa de uma fração em que o numerador é 24 e o denominador é igual a 100. Professor, 24% é o próprio nome, a própria maneira que a gente fala já indica o que é, né? 24% Muito bem, esse de significa vezes, então vai ser 24%, ou seja, 24 sobre 100, vezes 25. Professor, como que a gente faz essa multiplicação? Eu explico para você. Você pode proceder da seguinte maneira. 24 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,24. É como se a vírgula estivesse posicionada aqui, depois do 4. Como você está dividindo por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ela para aqui, na frente do 2. A gente não vai deixar a vírgula sozinha, a gente coloca um zero aqui. A gente pode até ler esse número como sendo 24 centésimos, né? Aí é só multiplicar por 25. Quanto que vai dar isso? Ah, professor, tem que fazer a continha. Como que faz? Eu vou colocar o número com a maior quantidade de algarismos em cima, mas não é obrigado a ser assim não, tá? É apenas a maneira que eu prefiro organizar. Então, eu escrevi aqui, ó, 0,24. E vou multiplicar por quanto? Por 25. Vamos fazer essa continha. Aí todo mundo, vamos! Muito bem. Vamos realizar aqui a continha. Vamos multiplicar 25 por 0,24. O resultado de uma multiplicação. Qual é o nome que a gente dá para o resultado de uma multiplicação? Você lembra? Professor, é o produto. Muito bem. Como que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui primeiro por 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Fica o 0 do 20 aqui, ó, e sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 que tem aqui, 12. Então, fica o 2 e sobe o 1. 5 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, fica aqui, ó, 120 aqui, certo? Você multiplica normalmente, como se esse número não tivesse vírgula, né? A gente só vai lembrar da vírgula no final, no produto. Bom, como que vai ficar aqui com o 2 agora? 2 vezes 4 é 8. Vou posicionar aqui na coluna do 2. Vou posicionar o 8 bem aqui. E agora, 2 vezes 2 é 4. Vou posicionar o 4 logo em seguida. E 2 vezes 0 é 0. Vou colocar o 0 bem aqui. E agora, o que eu faço com esses dois valores? Vou realizar a adição. Vou fazer uma continha de mais. Muito bem. Como que vai ficar, não é? Teremos aqui 0 mais 0, que não tem nada aqui. É 0 mesmo. 2 mais 8 é 10. Fica o 0. E vai o 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. E aqui, ó, 0 mais 0. Aqui não tem nada, então é 0, né? 0 mais 0, 0 mesmo. E agora que eu vou pensar nas casas decimais. Esse fator tem duas casas decimais aqui após a vírgula, né? Esse fator aqui não tem nenhuma, né? Indicada. Então, temos aqui duas casas decimais e a gente conta aqui, ó. Uma, duas. A vírgula vai ficar bem aqui. Qual que é a conclusão? A conclusão é que a multiplicação 25 vezes 0,24 resulta no produto 0,6,00. Só que esse 0 aqui significa 0 dezenas. Eu não preciso nem escrever. Esse 0 aqui, ó, 0 décimos e 0 centésimos. Então, esses 0 aqui não precisam ser escritos. Na verdade, o resultado é apenas 6. Nós podemos concluir a partir daqui que 24% de 25 é 6. 24% dos 25 professores ensinam matemática. 24% dos 25 professores é uma quantidade igual a 6. Então, 6 professores ensinam ali matemática nessa escola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!